Vamos conversar agora com Tomás Giroto, tudo bem? Faz tempo que eu não te vejo, só te vejo pela TV. Você tá bem? Tudo bem. Tudo bem, eu só fico acompanhando as aventuras que você faz aqui no Revista da Cidade. E é tão legal essa sua relação com os animais, esse cuidado, porque gente, ele é educador ambiental. Então assim, você sabe o espaço, o que cada um, como eles vão reagir, a natureza deles, por assim dizer. Deixa eu pegar aqui o microfone, que eu acho que deve ter dado um probleminha. E é linda essa relação que você tem, e você tem essa sensibilidade mesmo. É desde sempre? Desde pequeno, eu sempre gostei muito. Impressionante, meus pais nunca trabalharam com nada a ver, mas eu nasci apaixonado por bicho. É a minha loucura. E aí ele se especializou, e eu sei que você fez uma visita sensacional no Zoo Parque, é isso? O Zoo Parque de Itatiba é um outro conceito, assim, de zoológico. Lá você entra no ambiente mesmo com os bichos, você não se sente separado, você se sente parte deles. Jura? E eu ainda consegui, graças ao Revista, né, acessos exclusivos. Então a gente conseguiu entrar dentro de alguns recintos e trazer muita coisa bacana aqui. Que legal. Quando a gente fala em zoológico, a gente já imagina aquela cena de você entrar no ambiente e ficar vendo o animal um pouco distante, né? Esse zoológico é um pouco diferente, porque ele tem esses departamentos mais específicos. Eles se preocupam de uma forma geral, né, com o animal, mas de uma forma muito aprofundada mesmo, né? Eles cuidam desde o crescimento de espécies também que estão em extinção, né? Eles fazem todo um tratamento pra gente conseguir garantir que essas espécies continuam no planeta. Aliás, vamos ver o VT, porque eu tô falando demais, eu quero assistir aí, na volta a gente comenta mais. Solta aí. Hoje o Revista da Cidade pegou a estrada até Itatiba pra conhecer o Zoo Parque, o maior zoológico particular do Brasil. E aqui nós encontramos personagens muito curiosos, como é o caso da Rayana. E quem vai nos guiar nesse passeio pelo Zoo Parque é o Felipe Garcia, que é o biólogo responsável aqui pelo Zoo Parque. Tudo bom, Felipe? Tudo ótimo, como vai? Tudo bem. E aí, o que a gente vai encontrar aqui no nosso primeiro recinto? Então, logo de início a gente tem uma área chamada de aviário. Aqui é o nosso aviário tropical. Então, é um recinto de imersão. Então, é o visitante, ele tem a possibilidade não só de conhecer os animais, mas também de estar junto aos animais nesse ambiente. E agora vamos descobrir como é essa imersão lá na prática? Claro, vamos lá. Então, vamos lá. E aí, tudo bem com você? Não, brinco vai machucar. Não, não. Esse é o famoso Tuiuiu. Ele é a maior cegonha do mundo, é isso? É a maior cegonha do mundo. Então, Tuiuiu ou Jaburu, como as pessoas chamam, de cegonha, desse grupo de cegonhas, ela é, no caso, a maior. E agora, isso aqui não é comida que eu vou dar para ela, não. Isso aqui é trabalho. E dos bons. Então, a gente joga todo dia na parte da tarde ou na parte da manhã, como agora, a gente joga uma quantidade de galhos. Galhos com folhas, né? Para que o macho tenha exatamente esse trabalho de fazer a confecção do ninho. Fazendo a confecção do ninho, ele vai atrair a fêmea para poder reproduzir. É ele que faz o ninho, então? Tem que deixar a casa bonita, senão não dá certo. Bom, a primeira tentativa foi frustrada, agora vamos ver. Qual lança mesmo? Cuidado aí, cara. Aí. É assim mesmo, né? Essa aqui é uma família de cangurus? É uma família de cangurus. A gente tem quatro machos e cinco fêmeas aqui no zoológico. Nossa, é muito canguru. Mas esse canguru não é o que o pessoal está acostumado a ver no filme, né? Não, não é aquele grande, o vermelho, que eles chamam. Esse aqui a gente chama de wallaby. É um tipo de canguru, mas ele é popularmente conhecido como wallaby. Esse é o wallaby. Ele mesmo. Ele é uma versão menorzinha, então? E mais peluda. Mais fofinho, né? Exato. Parece um lembro um pouco um coelho. E agora é o horário do almoço das nossas queridas antas? Agora é a hora boa do dia. O que elas vão comer? A gente oferece alimentos como frutas, vegetais variados e um pouco de ração, ração prequínos aqui no parque. Legal. A anta, ela é o maior vertebrado terrestre que a gente tem aqui no Brasil. Exato. Ele é o maior mamífero terrestre brasileiro, né? Na verdade, o maior mamífero sul-americano. Terrestre sul-americano. Quanto que pode pesar? Uma fêmea adulta aí pode atingir mais de 250 quilos. A gente tá aqui em um recinto que é um pouquinho diferente, né? Com vidro. Tem. Aqui a gente trabalha com os macacos-aranhas, né? Tem macaco-aranha do peito amarelo, macaco-aranha da cara vermelha, né? São primatas brasileiros e a gente faz uma exposição deles através de vidro. Então o vidro, ele permite essa proximidade aqui, né? O macaco, aqui no caso, ele vai chegar. Essa aqui é o... Essa aqui é a Magali. A Magali. Ela chega, a próxima, porque ela fica curiosa. Mas não estressa os animais? Não, não. A gente se preocupou com essa questão, essa proximidade. Será que não é estressante pra ele? Já nos perguntaram também. Se fosse estressante, Tomás, você perceberia pela reação. Eles não estariam aqui. Eles estariam ao fundo, assustados. Na verdade, eles se aproximam. E agora nós estamos aqui no recinto dos lêmones, que são uns bichinhos bem diferentes, né? É, eles são bem diferentes mesmo. Aqui a gente chama de lêmones de cauda anelada, né? Mas no caso eles são animais africanos, obviamente, e é uma espécie de primata também. E eles ficam separados por quê? São famílias rivais? São famílias diferentes, são famílias não necessariamente rivais, mas eles têm machos dominantes que rivalizam entre si. Então aqui tem um macho onde tem grupos, né? Não necessariamente que o macho, ele é alfa nessa espécie. Mas é que esses dois machos, como são machos sem produtores, a gente opta por não colocar junto, porque eles acabam brigando pra fazer disputa de fêmeas, né? E agora nós estamos aqui em frente ao recinto do símbolo do Zoopark. Isso, nós estamos em frente à savana africana e o símbolo do Zoopark é o rinoceronte branco. Nós temos uma família que são de três fêmeas e dois machos, sendo essa família a maior família de rinocerontes do Brasil. Agora, uma coisa que o pessoal deve perguntar muito é que o rinoceronte branco não é branco? Não é branco. O que tem a ver com esse nome que você me explicou? Essa foi uma... foi um erro, na verdade, um erro de tradução na época que os colonizadores ingleses estavam na região da África, eles viram esse animal e tentaram traduzir do nome indígena pro nome inglês. Os indígenas, na época, chamavam de rinoceronte da boca larga, porque ele é um animal pastador, ele se alimenta principalmente de gramas, né? E aí os ingleses, numa falta de atenção ali, chamaram de rinoceronte branco, mas eu concordo, de branco ele não tem absolutamente nada. Vamos voltar a assistir essa matéria maravilhosa. Ai, cada bicho, um mais lindo que o outro. Solta aí. Estamos de volta no Zoo Parque Itatiba pra conhecer melhor essa parte aqui, que é a maternidade, e que também tem a nossa surpresa, não é? Essa surpresa é um dos principais projetos de conservação que nós temos aqui no zoológico, que é sobre o pato mergulhão. Vamos lá conhecer, então? Vamos, claro. Ali está a nossa grande surpresa, um casal de patos mergulhões. E aí, Felipe, há quanto tempo que eles estão aqui, cara? A gente já está fazendo a manutenção desse casal e dos outros casais, já tem mais de um ano aqui no parque. Hum, os primeiros indivíduos chegaram dois anos atrás. O pato mergulhão, ele é a ave mais ameaçada de extinção do planeta. Hoje, existem somente 250 indivíduos vivos na natureza. E ele é uma ave nativa aqui do Brasil. E por que o pato mergulhão é uma espécie tão ameaçada? Então, essa espécie hoje é considerada ameaçada porque a população vem diminuindo drasticamente nos últimos anos. E essa diminuição se dá devido à ação antrópica que a gente chama, né? Então, principalmente a poluição dos rios e lagos. Esse animal, para se reproduzir e para ter uma qualidade de vida na natureza, ele precisa de rios, de córregos, corpos d'águas límpidos, cristalinos. De água transparente, praticamente, especialmente para conseguir buscar sua comida. E na região onde ocorre esse animal, hoje já não encontra com tanta facilidade, porque tem muita poluição. Pois é, mais uma vez aí o zoológico trabalhando em prol da conservação. E agora a gente vai conhecer a tão aguardada maternidade. Agora nós estamos aqui na maternidade. O que a gente vai fazer? O que acontece aqui na maternidade, Felipe? Então, Tomás, aqui é o nosso centro de reprodução, né? A Paula, que é a especialista em reprodução aqui do zoológico, ela que é a especialista dos filhotes, ela que cuida dos filhotes do parque, quando há necessidade desses filhotes serem cuidados pelos funcionários, ela que assume, a gente traz os filhotes para cá, ou os ovos, e fazemos o que a gente chama de manejo neonatal, que são os cuidados artificiais com os filhotes, né? E agora ela vai ser alimentada, né? Isso, a Paula põe uma sonda, e nessa sonda tem uma papa especial, que é a nutrição para esse filhote. Então é como se fosse a mãe mesmo alimentando. Que delícia, mocinha! Aí fica de papo cheio. E daqui a duas horas, o ciclo recomeça, a cada duas horas é alimentação. Duas horas? É um trabalho cansativo, mas a Paula já está acostumada, já, né? Então é bem intensivo, né? Bem intensivo. A Paula só cuida dos filhotes, porque não tem como fazer outra coisa. Você que é a mãe de todo mundo aqui, Paula? Sim. Quem que é esse filhotão agora? Carara azul. Carara azul, nossa, cara! Legal, né? E fica aquele bicho bonitão. É. Assim é esquisito, né? Nasce bem pelada, assim, sem nenhuma pena, de olho fechado. Porque esse olho está começando a abrir? Está começando a abrir agora. E aos poucos ela vai desenvolvendo. Esse é um estímulo de quem está querendo me dar comida, me dar comida. É, para o pessoal de casa ver aí e não achar que está maltratando, na verdade, isso é natural, né? É natural. Ela está como se fosse puxando. Eu quero mais comida. Pode dar mais comida. Dá o que eu aguento. Dá o que eu aguento. E aguenta mesmo, viu? Aguenta mesmo. Tem outros filhotes aqui na sessão de maternidade, né? Então, tem vários. Mas um que tem muito destaque, uma espécie que tem bastante destaque, são os flamingos. Então, a gente tem uma reprodução muito boa dessa espécie. A gente reproduz aí de 10, 15, às vezes até 30 filhotes por ano. Mas antes da gente conhecer os filhotes, sempre é legal mostrar a parte inicial. Porque todas as aves são ovíparas. Então, aqui a gente tem duas áreas de incubação. Uma incubadora, uma segunda incubadora. E dentro aqui a gente vai estar com dois ovos de flamingo que estão sendo incubados, ó. Aqui é um rolete que a gente chama. E dependendo do ovo e da ave, ele faz o giro. Porque as aves precisam estar sempre girando os ovos no momento de sua incubação, né? E aqui ele vai ficar por um período até o momento que a gente perceber que está para nascer. A gente vai esperar ele realizar o nascimento, a ruptura de casca, né? A ruptura do ovo para sair. E depois, como você viu aqui na Arara Azul, a gente vai colocar nesse ambiente que é chamado de UTA. Que nada mais é do que um ambiente com umidade, temperatura e higiene controlada, o que é muito importante. E quem são essas duas belezinhas aqui, cara? Então, por incrível que pareça, são flamingos. Eles são bem diferentes dos adultos. Isso aqui são filhotes ainda. Os adultos, como você sabe, eles nascem rosados, né? Vermelhos, aquela cor viva. Mas os filhotes, quando eles nascem, eles nascem em um branco, quase que puxando para um cinza. E aí eles vão crescendo, se desenvolvendo. As penas vão sair, né? Porque aqui no caso ainda é uma plumagem, né? Sim. E aí depois que ele vai começar a adquirir a coloração rosada. E se a gente soltasse um desses filhotes na natureza? O que que aconteceria? Ele morreria. Ele morreria com toda certeza, né? Esse é um animal que requer cuidados devido à fase que ele se encontra, que é uma fase filhote, onde o animal tem que ter toda uma atenção. E nós aqui temos uma mão de obra, uma infraestrutura voltada só para esse tipo de trabalho, que são os cuidados com filhotes. Ô Thomas, vou pegar um filhote aqui para você também. Esse é um pouco diferente. Vamos ver se você vai gostar. Ó, esse daqui é um filhotinho de jacaretinga. Ele tem mais ou menos um ano de vida, um pouco menos. O jacaretinga, ele fica de que tamanho, Felipe? Ah, um macho adulto, aí pode chegar a um metro e meio. A fêmea fica um pouco menor. É um animal bem típico do Amazonas também. Sim. Já dá para ver que ele já tem os dentinhos todos formados, né? Já, já tem sim. É um animal carnívoro, estritamente. Assim que nasce, ele já sai se alimentando. Aqui a gente oferece bastante peixe, que é bem específico da espécie, né? Ele já caça os peixinhos vivos? Ah, a gente oferece abatidos os peixinhos ainda. Quem que é esse senhor aqui? Esse é o Sonic. Sonic, nada mais apropriado, né? Sim, só para... Oi, Sonic. Tudo bem, carinha. Muito legal. Contem um pouquinho sobre o Sonic. Que bicho que ele é? Esse aqui a gente chama de Hedgehog, né? É o próprio Sonic mesmo. O pessoal foi bem criativo aqui na hora de colocar o nome. É tipo um uricinho, assim. É um mamífero bem tímido até, né? Mas lá fora, nos Estados Unidos, eles usam muito como pet, né? Então esse animal, ele chegou através de... Como animal de estimação. Como animal de estimação no Brasil é proibido, naturalmente, ter esses animais. Mas lá nos Estados Unidos é bem popular eles fazerem os cuidados desses animais em casa, né? É isso aí. Então aqui no Aviário, o paraíso das aves, a gente se despede do Zoo Parque Itatiba. Muito obrigado, Felipe. Até uma próxima vez. Parabéns pelo trabalho. Eu que agradeço pela visita. Espero que vocês tenham aproveitado o dia de hoje. Com certeza. Foi ótimo. O pessoal de casa também gostou. Tem como não amar tudo? Aliás, tudo que você mostrou eu gostei demais. Só que a maternidade, que delicadeza, que fofura o momento de também alimentar ali, né? As aves, todas peladinhas. Você falou que não fica muito bonito quando nasce, mas depois fica tão fofinho, tão lindo. Esse trabalho, quando você vê, a gente fica até emocionado com o cuidado que eles têm dessas espécies ameaçadas de extinção. O cuidado pra gente sempre valorizar e sempre ter na natureza. Isso que é mais importante. Você já conhecia o Zoo Parque? Eu conheci. Eu fui em 2006, quando eu era criança ainda. Muita coisa mudou, mas muita coisa continua, né? É, mudou. É, eles sempre... Sempre muda pra melhor, eu digo. Quando a gente fala em zoológico, a gente pensa... Ai, gente, pega o microfone rapidinho. Quando a gente fala em zoológico, a gente pensa só na questão isso, quem tá de fora, tá? Não as pessoas que trabalham, os especialistas do zoológico. A gente pensa só na exposição, né, do animal ali. Muito pelo contrário. A primeira ideia do zoológico é cuidar desses animais. Não é isso, Tomás? Então, o zoológico, ele tem um problema que muitos zoológicos começaram errados. Então, as pessoas ainda associam zoológicos bons, por exemplo, como é o caso do Zoo Parque Itatiba, que tem trabalhos maravilhosos na conservação. As pessoas ainda acham que todo zoológico é exposição de animal. Mas isso já foi ultrapassado ainda bem. Hoje em dia, zoológicos são sítios de preservação fora do ambiente natural. E eu tava vendo um cuidado que eles têm com os ambientes de cada animal. Eles meio que projetam conforme o habitat que seria natural deles. É isso mesmo? Com certeza. Tem todo um trabalho relacionado ao paisagismo do zoológico com a parte biológica pra reproduzir aquele ambiente o mais próximo do natural. Porque no caso dos patos, por exemplo, se não for água limpíssima, os bichos não reproduzem. Nossa, que cuidado. Além do cuidado, especialistas e muito amor. Parabéns pelo trabalho. Quem quiser visitar o Zoo Parque Itatiba, fica na rodovia Dom Pedro I, no quilômetro 95 e meio, tá? Quilômetro 95 e meio da Dom Pedro I. O bairro é Paraíso das Aves Itatiba. Telefone é Zoo Parque... Ou telefone, ó. O site é zooparque.com.br. Zooparque.com.br. Eu achei que eu tinha que falar o telefone aqui. E pra encontrar o Tomás, tem lá no Facebook, Instagram, YouTube, Bicho Paulistano. Bicho Paulistano, aliás, parabéns pelo seu trabalho. Que eu adoro, de paixão. Obrigada. Obrigada. Obrigada a você. Até a próxima, Marisinha. Até a próxima. Parabéns. Ai, gente, é um animalzinho mais lindo que o outro. Não dá vontade de sair correndo daqui, já pegar a família e falar, vamos visitar? Ver como que é esse tratamento de peto, né?